A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, essa árvore, que era novíssima para eles, mas estava lá há mais de 7 mil anos, para a alegria de vários povos, entre eles os maias e os aztecas. Então, quando os espanhóis chegaram, eles olharam meio desconfiados para aquela árvore desconhecida e perguntaram E o azteca, espantado com a ignorância do espanhol, disse a ele, superior e orgulhoso, o nome do fruto da sua árvore sagrada. Auacatla. É o quê? Auacatla. O espanhol tentava entender aua, 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 aua o quê, hein? Aguacate. E o índio, né, o azteca, para não complicar muito a história, falaram, ah, tá bom, é isso aí mesmo. E acabou que a fruta da sua árvore sagrada foi rebatizada de aguacate. Os invasores trouxeram a varíola, dizimaram uma civilização e levaram com eles, mundo afora, muitas riquezas. Entre elas, essa aqui, o aguacatlan, ou aguacate, ou ainda, se você preferir em português, abacate. Seja bem-vindo, nosso senhor, de volta ao vosso país, entre o vosso povo para sentar no vosso trono. Conta a história oficial que foi assim que o rei Montessuma recebeu os invasores espanhóis. Não que ele fosse bonzinho, pelo contrário, os aztecas eram um povo sanguinário. Adoravam sacrifícios humanos, sabe qual era o prato preferido deles? Cachorro. Eles criavam os cachorros para comer. É, e também era um povo muito religioso. Tão religioso que eles acreditavam que aquela turma barbuda que acabava de aportar nas suas terras era comitiva de um deus. Que segundo o calendário azteca, voltaria justamente naquela data, 1519. Foi assim que eles se ferraram. O rei Montessuma demorou para perceber que aquela turma não era nada divina, né? Ele deve ter ficado impressionado como é que aqueles caras estranhos, mas tão avançados, não sabiam que o abacate era um afrodisíaco impotencial. É, os aztecas veneravam o abacateiro, porque eles diziam que essa fruta tinha força. Tinha ou tem, né? Porque não sou eu que vou desmentir o povo azteca. O abacate teria a força e a forma, pois é justamente por causa dessa forma de testículo que a fruta ganhou esse nome. Porque awacatle quer dizer isso mesmo na língua deles, testículo. Os aztecas e vários outros grupos indígenas acreditavam que a forma exterior de uma planta determinava uma força interior. Quer dizer, eles acreditavam então que comendo um abacate, toda a força da fruta ia direto para o órgão que parecesse com ela. Muito analógico esse povo. Foi no século XVII que o abacate saiu do México rumo ao mundo, na bagagem do explorador Cortês. E um escrivão, na época, descreveu o abacate como uma manteiga de gosto agradável, cremoso. Os mexicanos consideram o abacate um presente deles para o mundo. E foi um presente super bem recebido e que literalmente deu muitos frutos. Os abacates mexicanos, guatemaltecos e antilianos deram origem a mais de 500 espécies de abacates que se espalharam pelos cinco continentes. Da Austrália, a África do Sul, passando pelo Japão, Europa, América e ao Brasil, claro. Onde o abacate chegou no começo do século XIX. O México não apresenta a mixaria, não. Então, além do abacate, o México presenteou o mundo com muitas outras riquezas, como, por exemplo, além do abacatle, o tomatle, o chocolatle. Tudo que termina com ate, que é uma terminação característica da língua azteca. Outro produto de exportação no México é a obra de Frida Kahlo. Tudo bem, não termina com ate, mas ela pintou alguns abacates e outros quadros muito famosos que se espalharam pelo mundo. Que coisa linda! Fiquei louca com essas tatuagens dele. Essa tatuagem é homenagem a José Guadalupe Posada, que foi um dos grandes artistas do princípio do século passado. E aí os artistas fazemos homenagens desse tipo. E agora vocês gostam muito disso, de ossinho, caveirinha, né? Isso sim, porque a maior festa do México, a maior celebração, que não é comemoração, celebração, é o dia dos mortos, dos dias dos finados. Tudo que eu vi no México referente à festa do dia dos mortos, eu fiquei apaixonada. É uma maneira completamente diferente de lidar com a morte, né? Graças a Deus, na verdade. Eles fazem altares, né? E colocando todas as coisas que os seus mortos gostavam, né? As comidas, a música que ele gostava. Fotografias deles. Isso é genial, é uma maneira de guardar a memória que as crianças pequenas vão aprendendo que aquela avó gostava disso. E aí continua a aprender a fazer aquela comida e aquilo vai continuando sem você obrigar a falar Olha, vem aqui aprender isso, vem ver o que a sua avó fazia. É uma maneira de ir passando. Então, onde que vem essa coisa maravilhosa que tem no México? Essa vontade de beleza, de cor, de enfeitar? Eu acho que todo povo tem certas inclinações. Os ingleses gostam de teatro, os brasileiros gostam de música. México não é um só país. São muitas culturas diferentes que têm materiais para isso. Então, eu acho que através dos séculos, milênios, provavelmente, que se desenvolveu este deleite, esta delícia para os olhos. É uma delícia. Eu ficava louca porque eu sou praticamente uma pracinha do México. Você é mexicana que fala português muito bem. E de enfeitar as coisas. E o nome México? Essa palavra vem de onde? México vem dos mexicas. Na verdade, aztecas não era uma palavra que os aztecas conheciam. Isso inventou Alexander von Humboldt, um alemão, no século XIX. Eles se chamam mexicas. Mexica é o ombrigo da lua. Então, dali que vem a palavra México, dos mexicas. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada, e a gente vai chegar no abacate, é que quase tudo que eu ia comer, eu pegava um tomate e falava... O nome disso, verdadeiro, é tomatle. O tomate... Tomate. O tomate, eu não sei essa... Tomate. Tomate é daqui. Aí eu ia pegar o milho, é daqui. O chocolate é daqui. Chocolate. É... E você vê, mesmo, eles adoram com esse L que a gente não consegue falar. Tudo lá tem X e L, é uma coisa difícil. O tema é que você não consegue uma palavrinha sem um X e um L junto, assim. E o abacate, depois do milho, é a grande estrela, né? A huacate, chamava antes. A huacate. A huacate. E dali que vem a huacate e abacate. Em inglês, avocado. Então, são derivados dessa palavra. E é afrodisíaco mesmo o abacate? Bom, comer é afrodisíaco mesmo. Eu acho que tem alguma coisa com os testosterona e... E dá pra imaginar a culinária mexicana sem abacate, não? Na verdade, não. Não, não. O abacate é uma companhia. É uma... Imprescindível na comida. É... Só que nós não comemos abacate nunca doce. A primeira vez que eu comi abacate doce foi aqui no Brasil. E achou estranho isso? Estranho. Agora, às vezes... Às vezes provo, mas eu prefiro o meu abacate com o resto da comida, assim. Vocês botam açúcar, né? Ah, vocês comem doce. Que isso? Lá no México, se eu falo isso, como... O que é que passa? Tá maluco porque... Ela só com sal. A gente come salgado, né? O abacate. Lá no México, quando eu como tacos, com a tortilla, com carne, com frango, quase sempre bota o abacate. No buraco da semente, que é um buraco grande, né? A gente bota uma salada de atum com coisas. Sandwich de abacate com jalapeño. Tem sopa de abacate. A gente toma muito o aguacate na salada. O guacamole com tortilha frita. Corre lá, pega um lápis e um papel, que eu já vou dar a receita aqui do guacamole. Primeira coisa, você tem que arrumar alguém como a minha sogra, pra trazer pra você essa pedra vulcânica. Como é o nome disso? Molhe carrete. Molhe carrete. Molhe carrete. E esse daqui é o só carrete, não? Sim. Não, isso não se chama molhe carrete. Essa é a pedra do molhe carrete. A pedra do molhe carrete. Que se chama mano, mão. Nosso grande liquidificador manual mexicano. É pedra vulcânica. E é uma maravilha. Olha só isso. Pra fazer um guacamole, é colocar um pouco de sal, um pouco de alho. Com a sal. E depois eu tenho por aqui um garfo. Esse é o abacate. A gente vai ver se a gente pudesse sentir o cheiro desse chile. O cheiro já está chegando aqui. É. Então, entra aqui. E agora, o que falta? Falta um pouco de coentro. Nossa comida é uma comida... Adoro coentro. Porque leva coentro, né? A gente não pode pensar comida mexicana assim em coentro. Não pode, não. Então, já está aqui. E agora, olha, vem já o momento final. Que é só colocar um pouco de limão, que funciona primeiro, pra que o abacate não fique preto, e segundo, pra dar uma coisa assim, bem, um toque saboroso. E se o abacate vai descansar um tempinho antes de comer, a gente coloca... O caroço. O caroço aqui dentro, sempre. Pra não deixar escurecer. Exatamente. Está pronto. Está pronto, isso, isso. Estas são nossas tortillas. E nós falamos, isso é uma tortilla ainda crua, e isso é uma tortilla já torrada. Eu posso usar isto como um prato. Eu posso usar isto como uma colher. E eu posso comer. Você quer experimentar? Eu quero. Eu não devo comer primeiro, mas... Eu vou pegar um totopo. Gostou? Quero também. Ficou maravilhoso, muito bom. O que quer dizer guacamole, Lúdia? Guacamole vem de aguacatl mole. Mole é qualquer mistura, e aguacatl é o abacate, então é uma mistura com abacate, daí o nome. Guacamole, aguacatl mole. E você acha que o guacamole tem algum correspondente, ou mesmo o abacate, na culinária brasileira? O que você acha que a gente usa, que é parecido? Farofa. Não, a farofa é mais um pão, né? Claro, mas é uma sorte de acompanhamento para a comida. Aliás, eu amo farofa. Eu também. E é maravilhoso, a gente não consegue parar de comer. Muito bom. Olha, eu acho que vamos ter que convidar a todos que estão aqui trabalhando conosco, né? Prova, prova, porque está bom. Eu até. Prova, 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 prova. O nome científico do abacateiro é pérsia americano, e ele pertence à família das lauráceas. Mede geralmente de 10 a 15 metros de altura. As folhas são verde escuro e as flores verde amarelado. A fruta, o abacate, é ovoide, com mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, mas pode variar dependendo da espécie. O abacateiro é originário das florestas tropicais do México, Guatemala, El Salvador e Honduras. O aproveitamento da árvore do abacate é integral, já que a sua madeira também é de boa qualidade. E a indústria também tira sua casquinha, obtendo óleos, loções, sabonetes, cremes, shampoos. O abacate é uma farmácia e um salão de beleza juntos. O óleo de abacate é uma verdadeira usina de benefícios. Problemas cardíacos, problemas na próstata, problemas imunológicos. Óleo de abacate pode ajudar. E o professor Fabian Laszlo também pode ajudar você, porque ele é pesquisador de óleos essenciais e também é professor de aromaterapia. Quer dizer, o abacate deve ser uma delícia para comer doce, salgado, ainda tem isso tudo. Serve para um monte de coisa. É mesmo, nunca usei para nada. Me explica para que serve. Além de ser uma fruta muito gostosa, e que tem um número variado de pratos, serve para ajudar em problemas de próstata. Um homem que coma, por exemplo, de três a cinco abacates por semana, com toda certeza ele não vai ter problema de próstata tão cedo na vida dele, ou nunca vai ter. Um exemplo disso que a gente nota é no México, que é um dos países que é a menor incidência de problemas de próstata nos homens. Nota-se também efeito muito bom na área cardíaca, contrário ao que as pessoas acreditam que abacate causa colesterol ou que vai engordar algum problema desse tipo. O abacate, muito pelo contrário, ele regula o colesterol ruim. Então, ótimo, vou fazer uma pergunta, Fábio. Quem inventou esse complô internacional contra o abacate? Quando era pequeno, era uma coisa saudável, vitamina de abacate, pois não só engordava, quando aumentava o colesterol, quase mandaram matar o abacate, né? Todo mundo queria ver o abacate morto, o abacate virou um vilão, todo mundo fugia, todo mundo via um abacate sair correndo, que história é essa? Por que isso? O que virou esse monstro, coitado? Na verdade, o problema, às vezes, do abacate e de outros alimentos, não é em si da fruta, às vezes, é da combinação que se faz. Então, às vezes, certas coisas que a pessoa mistura, acaba fazendo a pessoa engordar ou ter algum tipo de problema. De abacate, você bota leite, gordo, bota açúcar. Aí faz aquela misturada donada. A gente não botava leite moço e a culpa, coitada, vira do abacate. Vira do abacate. E o abacate, muito pelo contrário. Vamos resgatar esse abacate, né? Sim. Como é que extrai o óleo do abacate? Eu até trouxe para você poder estar dando uma olhadinha. Tem uma senhora, por exemplo, lá em Minas, que a gente tem trabalhado com ela para fazer alguma produção, até ela que fez esse óleo que você está vendo, ela faz uma coisa muito simples. Ela põe, pega aquelas bandejas igual de fazer bolo mesmo, normal. Então, ela tira a polpa, empurra na parte de cima da bandeja e depois deixa ela exposta ao sol. Então, numa parte da manhã, onde o sol está bem quente, aquele óleo vai escorrendo, depois ela coleta embaixo. Ela chega a gastar cerca de uns 70 abacates para conseguir um litro de óleo. Está misturado com outra coisa? Não, ele tem esse cheirinho mesmo. Bom, né? É, tem um abacate na Nova Zelândia, que é hoje um grande produtor desse óleo, eles usam e exportam com a finalidade para substituir azeite de oliva, que é tão bom quanto ele para pôr na comida. Sério? Usa na salada, por exemplo? É, se põe na salada, na comida, às vezes no peixe, no arroz, dá um gosto muito interessante. E quando a gente fala, vou tomar uma vitamina de abacate, isso tem uma maneira genérica, quer dizer, mas que vitaminas a gente está tomando quando toma uma vitamina de abacate? Nós temos vitamina E, um teor altíssimo, vitamina A, temos vitamina C. Além disso, nós temos uma quantidade muito grande de alguns minerais. Essas substâncias também mexem na área imunológica da pessoa, dão um resultado muito bom também levantando o sistema imunológico. Então, é uma fruta muito boa também para quem tem tendência a infecções com frequência e outras coisas. Estou ficando louca pelo abacate. No entanto, se a pessoa também se sobrecarregar de abacate e comer o excesso, ela vai ter algum problema principalmente a arepática, porque tem muita gordura. Qualquer coisa. É uma gordura muito boa, mas o excesso... A pessoa só comer aqui, não dá certo. Não dá certo. Agora que a gente saiu da farmácia, vamos ao salão de beleza. O que o abacate faz pela parte cosmética? Primeiro, ele tem um efeito rejuvenescedor na superfície da pele. Não é à toa que tem muita clínica de estética, que quando faz algum tratamento mais natural, usa muita pasta de abacate, cremes no rosto das pessoas. Outra coisa também interessante é que o abacate tem alguns estudos demonstrando que ele consegue ativar e melhorar o metabolismo do colágeno na pele e progressivamente, com o uso, ele vai reduzindo a formação de rugas. Mesmo com o uso externo, não é comendo o abacate só passando? Não, não é só de tomar, não. Passando mesmo o local, porque ele consegue penetrar. O óleo ou o abacate em si? As duas coisas. O óleo, é claro, teria uma concentração mais alta do princípio ativo, poderia dar um resultado mais rápido. Mas a própria fruta poderia ajudar, né? Não, agora eu acho que eu vou me jogar num abacate. Me usa um tato de óleo, vou comer abacate. É verdade, adorei tudo que você falou, achei ótimo. E o cheirinho é muito bom, gente. Nunca achei que o óleo de abacate, o cheiro ia ser bom. É, gente, ele arrasou. O abacate só perde pra banana. Ele tem quatro vezes mais valor nutritivo que qualquer outra fruta. No quesito proteína, não tem pra ninguém. Que, aliás, é um quesito muito raro nas frutas. Ele também sai na frente se você tá procurando vitamina C e E. Ácido fólico, potássio, pode vir, bateu na porta certa. Ele também contém boa quantidade de ferro, magnésio, vitamina B6. Ele é antioxidante, ajuda a baixar o colesterol do sangue. Eu só não contei ainda uma grande utilidade do abacateiro que eu deixei pro final, né? Pra terminar com o samba. Dizem os pesquisadores que foi no Rio de Janeiro, na casa da nossa querida tia Ceata, muito animada, que o samba nasceu. Em noites intermináveis, de batucada. Agora você deve estar perguntando, o que o abacate tem a ver com isso? É que no quintal da casa da tia Ceata tinha um pé de quê? Um pé de quê? De abacate. Mas esse tadinho vivia pelado, sem uma folha. Sabe por quê? Porque onde rola samba até as altas horas, geralmente tem ressaca no dia seguinte, né, gente? E aí, tá aí a última propriedade do abacateiro. Talvez nem mesmo os aztecas soubessem, né? Chá de folha de abacate, diz a sabedoria popular, cura qualquer ressaca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.